Jipe da Rússia de Sumará, meu amigo Ronaldo, fazia tempo que eu nunca nobava com esse cara, vamos arrebentar nos preços, semi-novos com muita qualidade, olha só, esse titano, esse aqui é um diesel 4x4, 2025 novo, zero, né? Com 400km só, por apenas 237,990. Esquece o preço do vidro, 2008 Peugeot, esse aí 2023. Esse é um GT23 branco com 8.000km, 162,990. 100% elétrico, vamos falar agora de Commander. É um Overland Flex 22, com 18.000km rodado, por apenas 182,990. Ó Vitara. É um Vitara Sport 2017 branco, com 65.000km rodado, novíssimo, 83,990. Gosto do Jetta. É um GLI 2021 branco, por apenas 162,990. E Tracker. É uma Premier 21 prata, com 35.000km rodado, por apenas 108,990. Ufa, tem muito mais pra você aqui, então. Com certeza. Vini da Sumaré. 611. Pode ligar também. 387-967-30. Vem fazer a oportunidade. Vem fazer o seguinte negócio aqui, ó. Jipe da Recore. Corre, corre, corre.